Oi gente! Boa tarde, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás e hoje, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu cultivo de vandas e vandáceas é umas três a quatro formas de cultivo vamos começar por esse aqui gente, tá vendo? Esse aqui é um cakezinho de vanda que eu plantei aqui em dezembro olha que coisa linda essa raiz e ele tá aqui, ó, com pedra, que é a mesma pedra ali do chão do meu orquidário e com um pouquinho de esfagno deixa eu mostrar para vocês olha que coisa linda esse plantio aqui foi feito em dezembro e nós estamos em janeiro olha aqui janeiro não, mentira, fevereiro hoje são 4 de fevereiro gente, olha que coisa mais linda isso é um cake, tá vendo? neste cachepozinho maravilhoso de madeira no... ah, eu tô indo tá bolançando, gente é... no... na brita com um pouquinho de esfagno tá, aí vamos aqui, ó, para esse plantio da mesma época mesmo dia de plantio cakezinho também gente, olha que coisa mais linda essa aqui tá no esfagno com... com mais esfagno e com um pouquinho só de... eu coloquei brita aqui só para segurar a planta então assim, ela tá 90% no esfagno gente, olha que coisinha mais linda olha que fofurice isso essa aqui também tá no mesmo estilo é um cake de Wanda também tá vendo? aquela ali, ó deixa eu mostrar para vocês já está só no... 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 deixa eu tentar pegar porque eu tô meio longe de lá gente, essa aqui, por exemplo, ó peraí que tá... eu tô bastante longe tô querendo acessar lá gente, ó, essa aqui, ó olha ali, tá no caco de telha olha essas raízes tá vendo? que coisa linda olha, tanto que a planta está saudável ó aqui as raízes dela embaixo tive que dar uma aumentada para vocês verem essa aqui também tá no mesmo sistema, ó ai, deixa eu segurar a raiz dela aqui gente, olha aqui eu vou diminuir aqui, ó essa aqui é uma Wandaça tá no mesmo sistema olha as raízes olha ali, olha a planta quantos são saudáveis vamos lá outro plantinho diferente aqui esse aqui também, gente, ó barrazinho de... de... plástico só no seixo de rio um cake de Wanda também olha que lindinho essas aqui estão todas na... caco de telha olha aí olha as raízes então, assim, nós... é... a gente coloca muitas barreiras para cultivar orquídea e não existe o que existe é o que vai se adaptar para o seu modo de cultivo aí eu tenho umas que tá... ó, tá vendo? essa aqui só no vazinho com um pouquinho de esfagno ai, não dá pra ver, mas... eu tô com medo eu tô na escada, né, gente? porque pra mostrar por cima um orquidário e aí tem umas que tá com raiz nua com raiz nua eu tenho pouca porque a maioria das minhas Wandas são cakes de Wanda aí você tem que dar um... minha região aqui é muito quente e muito seca, né? extremamente quente e seca então você tem que proporcionar um pouquinho de umidade pra planta e aí, às vezes, raiz nua pra mim é mais difícil gente, olha aqui que coisa linda ai, tá balançando, né? olha essas raízes vai dar uma balançadinha, pessoal não tem jeito tá vendo, gente? olha as raízes olha a saúde da planta planta super saudável então, assim... é... pra lá eu tenho mais Wanda, gente tá vendo? então, assim... a gente não precisa enfeitar muito pra cultivar orquídea, não é... é o que se adapta pra você o seu modo de cultivo e é o que funciona aqui... gente, olha aqui que lindo esse cake aqui eu tô precisando retirar olha que coisa linda tá vendo? tá só no esfague uns cacos de telha peraí que eu vou mostrar pra vocês o outro lado ali as outras Wanda ah, não tem Wanda florida aqui, gente porque... o que tá florido eu levo lá pra minha área eu acabei esquecendo de trazer o que tá florido aqui pro fundo olha aqui, gente as raízes olha que espetáculos tá vendo? isso aqui é saúde da planta uma planta saudável é uma planta com raiz com esse tipo com raízes, né? raízes saudáveis olha isso um emaranhado de raiz coisa linda sou apaixonada tudo bem que agora tá chovendo, né, gente? e a chuva favorece muito deixa eu mostrar pra vocês também o outro cakezinho aqui olha que coisa mais linda tá só com esfague no pouco esfague não tá muito olha essa aqui tá vendo? isso tudo são cake de Wanda tô entrando aqui embaixo de onde estão minhas Wanda gente, olha aqui isso aqui é minha reconstile ou rechonchile gente, olha isso aqui, ó tá nesse vazinho puro só com um pouquinho de esfagno aí eu coloquei essa tilãsia aqui ai tão emaranhada, gente de raiz aqui coloquei essa tilãsia aqui do lado porque eu acho muito legal acho que fica muito legal gente, é isso olha que maravilha ó, essa aqui gracinha um cakezinho também ó, tá só num pouquinho de esfagno olha que coisa linda essa ali, gente olha que coisa mais linda eu vi hoje olha aqui uma 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 açaí nem sei se tem mais açaí aqui depois eu vou dar uma olhada gente, tá vendo? plantas saudáveis aquela que eu tava mostrando pra vocês lá que tá no caco de telha olha aqui que espetáculo olha a saúde dessa planta deixa eu mostrar outra aqui olha aqui, gente coisa linda as raízes olha que paixão gente, olha a grossura dessa raiz não, vou colocar perto do meu dedo olha aqui coisa linda eu fico apaixonada com essas raízes então, gente é simples ter vanda saudáveis não é uma coisa difícil, não é umidade mesmo uma adubaçãozinha que não precisa ser eu adubo aqui com adubo orgânico osmocote manutenção floração então, assim é o adubo os adubos que eu uso aqui olha que lindas ai, gente eu amo muito tudo isso gente, esse é o vídeo deixa eu mostrar essa partezinha aqui que eu sou apaixonada lá estava a escada que eu estava em cima dela, gente coisa linda de mamãe isso aqui é embaixo do meu orquidário aquela minha paixãozinha que vocês já conhecem que eu não sei mostrar as coisas aqui e não mostrar ela gente, mas esse é o vídeo curta, comenta compartilha dá um like se inscreva no canal me conta aí como vocês cultivam as vandas de vocês e como estão as vandas bora de raiz, né olha que coisa linda tchau